Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Nuketown 2025. Na época eu tava no ensino médio. E aí eu não tava tendo muito tempo de jogar, entendeu? Esse COD aqui foi o último que eu joguei antes dos cagados. Antes do Ghosts, do AW. Essas paradas assim. Esse aqui foi o último bão que eu joguei. Mas eu nem joguei tanto assim esse jogo aqui, pra falar a verdade pra vocês. Ele dos Black Ops, ele é o que eu menos gosto, saca? O que eu mais gosto é o 1. Depois o 3. Não, mentira, né? Se for comparar com o BO4, que meu amigo, que belo de um cocô. Aí o BO4 é o que eu menos gosto. Depois vem o BO2. Por incrível que pareça. Eu não gostava muito de jogar esse jogo, porque... A Sniper era meio zoada, sabe? Eu achava estranho. Porque eu vinha do MW2, do BO1. Aí a Sniper aqui era muito easy, véi. Era muito esquisito. Mas era engraçado que cada lobby tinha uns 3 Sniper no mínimo, véi. Dando quick. Aí depois foi ficando mais popular ainda. Aí tinha lobby que meu amigo era Sniper lobby direto, véi. Rolava. Mas não deixa de ser um ótimo jogo esse aqui, cara. É um jogo muito bom. Tá entre os melhores CODs. Sem sombra de dúvida, véi. Os caras podiam voltar a lançar COD bom, né? Nossa, seria uma maravilha. Eu tô jogando mal pra caramba, porque eu tô mais conversando que jogando. Mas assim, né? Até porque eu não sou muito acostumado com esse jogo. Então, de qualquer forma, eu não ia dar uma de doidão aqui. Um bruxão acertando vários quicks aqui. Pegando vários quad laterals. Pô, você não quer falecer não, por favor? Nossa, véi. Eu tô meio doente ainda. Vocês podem ver pela minha voz. Tá, né? Um belo de um cocô, mas... Vida que segue, mano. Eu tô me entupindo de remédio pra ver se resolve essa parada, mas... Nossa, tá horrível a minha voz, véi. Puta merda. Até eu tô incomodado. Eu tô falando e eu tô incomodado com a voz. Eu queria pegar outro Sniper, véi. A Sniper é mais pica das galáxias. Eu nem sei o nome dela. Eu não manjo o nome das Sniper aqui. Essa aqui é qual desce, é? Ah, bota fé. Essa aqui eu manjo o nome. A outra lá que eu não sei. Mano, eu pirei que não tem hacker aqui, véi. Nossa, eu tinha certeza que um cara ali era hacker, que ele tava sem nível. Mas capaz que é só o... Capaz que é só aqueles bugzinhos de nível que os caras faziam. Nossa, eu tô... Mano, eu tô muito ruim, véi. Gente, se vocês quiserem mais vídeo de BO2, vocês vão ter que comentar aí pra mim, beleza? Porque senão eu não vou... Não sei ler mentes. Então vocês vão ter que dar like e comentar, beleza? Normalmente a galera gosta pra caramba de vídeo de BO2. Mas aqui com a minha primeira partida... Nossa, foi muito ruim, véi. Meu Deus do céu. Vamos ver se na próxima partida dá mais certo, beleza? Esse mapa foi o primeiro mapa que eu joguei desse jogo, véi. Eu lembro até hoje. Lógico que ia ter uns trouxas ali na árvore, né? Ai, véi. Nossa, era muito bom esse jogo. Meu Deus do céu, cara. Oh, esse jogo era bom. Eu joguei pouco, mas era bom, véi. Eu nem joguei ele pouco, pouco, né? Joguei pouco se for comparar com os outros CODs. Mas joguei bastante esse aqui quando lançou, véi. Mano, era muito delicioso, cara. Meu Deus. E pra você ver, não tem tanta coisa assim no jogo, né? Não tem nada de muito complicado. É só um jogo simples, véi. O que falta nessa franquia é isso. É simplicidade, mano. Os caras querem meter uns bagulho e nada a ver no jogo. Aí sai esse COD cagado. Ops, me dá essa arma sua aqui. Nossa, esse cara tá silenciado, véi. Meu Deus do céu, vou ter que matar alguém com isso aqui. Vamos ver se eu vou dar conta, né? Porque... Toma, trouxa. Nossa, eu tô ruim. Mano, tô muito ruim. Olha um vagabundinho ali que eu não consegui acertar. Provavelmente ele vai me matar. Não é possível. Mano, não é possível que os caras ainda ficam nesse spot, véi. Seis anos depois... Que porra é essa, véi? E aí, fica escondido aí. Não tem ninguém te vendo, não, pô. Baza, seu mostinha. Baza. Eu quero matar aquele cara lá, véi. Tô ouvindo uns passos aqui, mas aquele cara... Não! Não acredito, véi. Eu não tô acreditando que esse cara vai ficar aí, véi. Não, 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 não. Não tem lógica. Bum! Ah, não. Não é possível. Não, não é possível que eu não vou conseguir matar esse cara, véi. Mano, eu sou uma vergonha. Aí, ó. Ah! Ah! Que que é isso? Porra é essa, véi. Que que é isso, véi? Eu não tô entendendo nada. Cadê os malucos aqui, cara? Tomei. Tomei. Não, essa eu brisei demais. Nossa senhora, brisei muito ali em cima. E agora? Aqui, o spawn tá do outro lado, hein? Onde será que o cara vai? Fala, Chirps! Nossa, cara, eu tô impressionado em como que eu tô ruim nesse jogo. Meu Deus do céu, eu tô muito ruim. Ó! Ó! Nossa! O M assist me tirou a mira do cara, véi. Que delícia, hein? Deixa eu matar pelo menos esse trouxa aqui. Nossa, 10 pontos pra... Nossa! Ah, não. Ah, não, véi. Nossa senhora! Nossa senhora, véi. Eu sou uma vergonha, cara, pra comunidade sniper. Meu Deus do céu, eu não consigo acertar um quick num cara parado. Nem sei quanto é que eu tô. 7 barra 9. Puta merda, véi. Peguei nem 10 kills. Sou um gênio, pô. Sou um gênio. Mas, hein, se vocês quiserem mais vídeo de BO2, vocês comentem que eu vou trazer, galera. Eu vou trazer. Vocês sabem que eu trago. Pau de choque, cara. Eu esqueço que existe essa retardice. Esse pau de choque. Imagina um COD sem essas putarias de coisa aqui. Essas putarias aí, esses negócios. Imagina que maravilha que seria. Mas, né, tem que ter alguma coisinha ou outra pra irritar. Senão não é COD, pô. Se não tiver um trem de retardado, não é COD. Ai, 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 viu? Só vamos. Nossa, véi. Que parte de demorado. Vai acabar por tempo essa bagaça. Talvez eu até que... Ter que... E aí, trouxa. Talvez eu vou ter que encerrar. Bum. Que? Ah, para, mano. Mano, o que que esse cara sente, véi? Do céu. Não entendo. Não entendo, véi. Olha o pau de choque aqui. É do meu time, né? É do meu time, né? É do meu time. Nossa, sou um gênio, véi. Olha os caras vindo aí. Olha os ultimate. Porra. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, cara. Por ter esperado o cara me matar, pô. Muito gentil você. Toma, safado. Cadê o trouxa lá? Não tá, né? Opa. E aí, mano? Valeu. Valeu. É nui. É nuis. Não, pau de choque não, véi. Meu Deus do céu. Que coisa chata. Mano. A missão da minha vida vai ser matar esse cara, véi. Na moral. Vou dar um 360 nesse trouxa aqui, ó. Cadê? Eu sei lá. Cadê o cara, véi? É. Gente, é isso aí. Dá um like se vocês querem mais vídeos de BL2. Posso trazer uns vídeos jogando melhor, porque, né? Vou ter que dar umas treinadas aqui se eu quiser trazer umas gameplayzinhas da hora. Mas é isso aí. Jogão. Jogão demais. Nossa, muito bom esse jogo, véi. Você tá louco. Saudades, codes antigos. Mano, dá um like e é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.